O assunto agora é saúde e é super importante. Em Aparecida de Goiânia, postos volantes para vacinação contra a influenza estão em diferentes pontos da cidade. O horário é ótimo, das 4h da tarde até as 9h da noite e dá para atender quem precisa. Para intensificar a campanha de vacinação contra o vírus influenza, oferecendo horários alternativos para a população dos grupos prioritários, oito postos volantes serão montados em locais estratégicos em Aparecida de Goiânia. Nós temos hoje 36 salas de vacina em funcionamento e para intensificar e dar oportunidade para o pessoal que não consegue se deslocar as unidades de saúde em horário comercial, nós estaremos atendendo esses oito postos volantes para facilitar o acesso dessa população. Hoje, 17 de maio, de 4h da tarde, às 9h da noite, postos volantes serão montados na Praça da Família, Buriti Shopping e na Drogaria São Gabriel, no Conjunto Bela Morada. E no sábado, dia 20, de 9h da manhã às 5h da tarde, os postos funcionarão no Buriti Shopping, Praça da Família, Drogaria São Gabriel, Supermercado Tem de Tudo, no setor Santa Luzia e na Droga Mares, no Garavelo. Em Aparecida, desde o início da campanha, em abril, foram aplicadas aproximadamente 39 mil doses, no alcance de 36% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Valor ainda baixo diante da meta de alcançar 90% desse público. De acordo com o calendário nacional, a prioridade para vacinação essa semana, de 15 a 19 de maio, é dos professores. Mas todas as pessoas que se encaixam nos grupos específicos podem e devem se vacinar. São crianças de seis meses a menores de cinco anos. É bom ressaltar para os pais que crianças com cinco anos completos não têm direito à vacina, idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, neste caso, precisam apresentar um relatório médico ou um receituário de medicação contínua, nós também estamos aceitando. Puerperas até 45 dias após o parto, também precisam apresentar documentação. Profissionais da saúde e professores também precisam apresentar contra-cheque ou uma documentação de identificação no momento da vacinação.